Cansei de morrer por amor Então me deixa viver por você Cansei de deixar pistas pra você encontrar Mas então vem se eu te chamar Tô cansada de ser outro alguém De fingir que eu tô bem se eu não tô Então me deixa te dar o que eu sou Me deixa ser eu pra você Esquece essa história inventada de achar Que dá pra controlar seu coração Me deixa parar de tentar enganar o meu Que só quer ser teu Que só quer ser teu Tô cansada de ser outro alguém De fingir que eu tô bem se eu não tô Então me deixa te dar o que eu sou Me deixa ser eu pra você Esquece essa história inventada de achar Que dá pra controlar seu coração Me deixa parar de tentar enganar o meu Que só quer ser teu É vontade que fala É uma voz que não cala Que me diz que eu só posso morrer por amor Se for pra vivermos por nós dois Esquece essa Esquece essa história inventada de achar Que dá pra controlar seu coração Que dá pra controlar seu coração Que dá pra controlar seu coração E deixa parar de tentar enganar o meu Que só quer ser teu Que só quer ser teu Que dá pra controlar seu coração Obrigado.